Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje eu trouxe uma cidade que eu já estava muito curiosa Porque eu já vi muitos youtubers aqui falando dessa cidade Mas eu nunca fui pesquisar, só que dessa vez nos comentários do último vídeo que eu gravei Vocês ficaram Leiria, Leiria, vai Leiria Então hoje eu resolvi trazer Leiria pra vocês Vamos conhecer juntos, vou visitar Leiria online junto com vocês E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar teu like De se inscrever no canal se você é não inscrito E não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo dizendo qual cidade, qual lugar você quer que eu vá conhecer E eu tô muito empolgada pra conhecer essa cidade, já ouvi falar muitas coisas legais sobre ela Então, bora pro vídeo E o vídeo de hoje vai ser do canal Kiss na Europa Os vídeos deles são vídeos mais detalhados, que falam mais coisas sobre as cidades Então eu escolhi esse vídeo exatamente por isso Vamos falar hoje sobre morar em Leiria Por que você deveria escolher Leiria como cidade pra você morar em Portugal? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kiss na Europa Se você não é inscrito ainda, faça a inscrição É muito bom, é muito importante Ajuda muito no trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube Então eu vou falar sobre alguns tópicos em relação à Leiria O primeiro tópico é morar em Leiria é aproveitar o interior do país, interior de Portugal O segundo tópico que eu vou falar é Leiria, localização O terceiro é um pouco sobre as questões de emprego E no final eu vou falar sobre o custo de vida em Leiria Morar em Leiria é aproveitar os encantos de morar no interior de um país tão bonito quanto Portugal Leiria é capital do distrito de Leiria, que contém 29 freguesias E é banhada pelo rio Lys Leiria também é capital do distrito que fica Nazaré Aquela cidade maravilhosa de praia Que eu indico muito você conhecer também Gente, eu amo Nazaré Eu tenho um sonho de ir conhecer Nazaré Traz ondas enormes Mas um pouco agitada também Porque tem bastante restaurantes e tem uma grande variedade de lojas Não é um local tão pequeno assim A segurança é um ponto muito importante para quem quer morar em Leiria Óbvio que Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo Mas Leiria, como é no interior, ele se destaca ainda mais pela sua segurança e a sua tranquilidade A cidade possui centros hospitalares E um deles é o de referência Que é o centro hospitalar de Leiria Pode não ser tão famosa quanto outras cidades Mas na região central, ela foi considerada a terceira melhor cidade de Portugal para morar Oferecendo aos seus moradores uma qualidade de vida impressionante Mas onde é que fica a Leiria? Atuada um pouco mais de 50 quilômetros de Coimbra E também se encontra entre o Porto e Lisboa Por isso, morar em Leiria é estar bem localizado no país Entretenimento Não se preocupe Em Leiria existe shopping, cinema, teatro, bares Discotéricas Por ser uma cidade do interior, tem muita coisa, gente Para quem gosta de esportes, com certeza a Leiria vai ser uma excelente escolha Existe uma oferta de atividades grande e é possível encontrar diversas academias O valor médio da academia em Leiria é de 28 euros O bilhete do cinema para lançamento de filmes é 7,40 euros Outro ponto importante de Leiria é a questão da educação Uma cidade com excelente infraestrutura quando se fala de educação Existem várias opções de escola pública, particular e até internacional Também há muita opção de creche e o valor por mês da creche gira em torno de 336 euros Em relação ao emprego, então se você for para a Leiria, tem algumas áreas específicas Principalmente em relação ao comércio, a água pecuária e a indústria Com destaque para o fabrico de objetos de cerâmica, plásticos, moldes e cimentos A construção civil também tem um peso importante, assim como o turismo Outros aspectos importantes sobre morar em Leiria Os transportes públicos funcionam bem A cidade possui ciclovias e por isso é possível economizar E de quebra fazer um exercício físico Sempre é muito bom dar umas boas pedaladas Leiria parece uma boa escolha, não acha? Conforme eu havia prometido, vamos falar agora sobre a questão dos custos de morar em Leiria Os custos de supermercado normalmente não variam tanto entre os conselhos de Portugal Então eu vou falar sobre o item que mais tem influenciado na questão dos custos Quando se procura escolher um conselho específico em Portugal, que é o arrendamento O site Numbeu faz uma média geral de quantas pessoas pagam de arrendamento E a média que tem para um quarto no centro da cidade em Leiria é de 468 euros O de três quartos no centro, 656 euros Já fora do centro, 350 euros para um quarto e 493 para três quartos Mas eu vou mostrar algumas pesquisas que eu fiz no site Numbeu Virtual Para vocês terem ideia de como pode se conseguir um arrendamento mais barato na cidade de Leiria Esses três exemplos que eu coloquei aqui na tela São só para ilustrar as possibilidades que você tem de encontrar de preço Isso não quer dizer necessariamente que você vai conseguir achar esse preço assim que chegar em Leiria Eu gostei muito de fazer esse vídeo, trouxe muita informação para mim Espero que tenha sido útil para você também Se você gostou, deixa o like E agora que eu vi todas essas informações sobre Leiria, eu quero ir mais profundo Então eu vou dar uma viajada em Leiria Só tem uma coisa que eu queria observar Gente, os youtubers que eu assisto, eles não mostram tantas possibilidades dentro de Leiria Como esportes, como lazer em si Agora eu fiquei pensando sobre isso Eu queria saber também a história de Leiria Eu procurei vários vídeos, mas infelizmente não encontrei Se você conhece algum vídeo, algum canal que tenha a história de Leiria Por favor, coloque aqui embaixo Eu amo saber a história do lugar e tudo mais Então deixa aqui embaixo que eu vou assistir sim E vamos dar um passeio em Leiria junto comigo É uma visão maravilhosa dessa praça E vou mostrar um pouquinho de Leiria para vocês hoje de uma forma diferente Vamos sair aqui já do estacionamento, do parking, né E vamos seguindo A lateral aqui a gente tem a Avenida 22 de Maio A gente só pode sair lá na frente, né Porque aqui é contramão, tem que sair lá na frente Mas para vocês deram uma olhada nessa parte de Leiria muito bonita Essa praça do lado direito aqui de frente para o estádio E também tem o castelo ao lado, né Dá para ver o castelo aqui A gente está seguindo em outro sentido aqui E tem vários apartamentos que são lindos aqui do lado esquerdo Eu tinha vontade de morar aqui para falar a verdade para vocês, né Eu gosto muito desse lugar aqui, eu acho muito bonito Quem sabe um dia, né Então hoje eu vou mostrar um pouquinho de Leiria para vocês de uma forma diferente Todo mundo está acostumado a ver alguns vlogs, né Mostrando de uma forma um pouquinho diferente E hoje a gente vai mostrar a Leiria com a visão da rua, né Como vocês já pediram várias vezes, a gente vai fazer isso O que eu reparo muito em Portugal é que não tem fios Aí a cidade fica mais bonita E bem mais organizada Tomeu bastante Mas não se enganem com esse solzinho, tá Não está calor, está um friozinho Por volta de 16 graus agora que eu estou gravando esse vídeo A noite já está fazendo um pouquinho mais de frio Mas está agradável a temperatura ainda Chegamos no outono, se reparar as árvores já estão Meio amareladas, né Tem algumas flores aqui ainda Comece a olhar as árvores maiores aí Já tem algumas que estão mais amareladas Daqui a pouco cai tudo as folhas Então vamos pegar a avenida agora E mostrar um pouquinho de Leiria para vocês aqui das ruas Explicando para vocês um pouquinho, né Onde nós estamos passando, como funciona Hoje a ideia é mostrar um pouquinho aqui do centro de Leiria Exatamente passar ali no centro Mostrar um pouquinho para vocês E acabar o vídeo lá no Politécnico de Leiria Todo mundo pergunta onde é o Politécnico, né Onde o pessoal vem para estudar aqui em Leiria Então vocês podem ver que é muito arrumada a cidade Muito limpo, né É bem organizado a Leiria É um dos motivos que eu gosto muito de viver aqui Eu e minha família somos bem felizes aqui, né Não estou mentindo para ninguém É muito bom mesmo A tranquilidade aqui é bem diferente Da cidade igual Lisboa e Porto Fora que nós pagamos de arrendamento Quem não viu ainda nosso vídeo de arrendamento Dá o card aí em cima Nós pagamos 350 euros no apartamento inteiro Imobiliado, né Olha que lindas as árvores já perdendo as folhas Aqui tem o rio Que a gente vai passar por cima aqui Ao lado direito tem o estádio E em frente é o castelo, galera Para quem tem curiosidade para saber Essa parte de trás do castelo, né Mas é bem bonito Aqui no Réveillon, no final do ano Tem queima de fogo junto a todo mundo Mas tem que estar animado para vir para cá Porque faz um frio danado Olha aí, a cidade bem organizadinha Se vocês olharem o asfalto Está tudo lisinho Estão marcando as faixas Eu acho que foi recapiado aí por essa semana Que faz uns dias que eu não passo por aqui Agora estão indo sentido ao centro Aqui ao lado direito tem o Pacífico O pessoal que é um restaurante japonês É self-service É bom, até não é o melhor que eu fui em Leiria Mas é ok Eu voltaria de novo se fosse convidado Ou preciso Algum dia a gente ter vontade de vir no self-service Eu voltaria Mas eu prefiro outros Aqui para vocês olharem O centro de Leiria bem tranquilinho Bem organizado, tá A gente vai passar daqui a pouco ali Na loja do Cidadão Vou mostrar para vocês Aqui tem bastante loja Banco BPI Tem algumas lojas de marca Aqui ao lado direito Para vocês olharem também Por causa da pandemia Está bem tranquilo nas ruas A partir de hoje Está todo mundo usando máscara É obrigatório Não tem como fugir disso agora É uma realidade no mundo E aqui como chegou o frio Começou a piorar um pouco os casos E acabou sendo obrigatório A todos estar utilizando a máscara Mas por bem de todo mundo Da nossa família E do bem do próximo Vale a pena estar tomando esses cuidados Essas medidas Mas para vocês olharem Está bem tranquilinho agora O horário que a gente está passando Não está muito cheio Está vazio E daqui a pouco a gente vai passar ali Pertinho da Praça Francisco Rodrigues Lobo Que é uma praça bem famosa Aqui em Leiria Tem vários restaurantes Opções para passear com a família Tem uma gelateria ali perto também Que é top do italiano É muito bom mesmo Espero que vocês tenham gostado do tour Estejam gostando do tour Comenta aí embaixo Se vocês estão gostando desse tour Para eu fazer mais vezes para vocês Ali na frente Logo em frente à praça Que nós já estamos chegando Tem a loja do Cidadão Onde se resolve tudo Aqui em Leiria Tem as finanças Segurança social Tem tudo que você precisa resolver ali É ali bem ao lado direito Se vocês olharem esse prédio branco Já é a loja do Cidadão É onde se resolve tudo Agora devido à pandemia Eu acho que só está atendendo O horário com agendamento Mas também não é complicado Para agendar Dá para fazer tudo online E aí O que vocês estão achando de Leiria Limpinho, bonito, né O dia está ajudando também Está bem legal Ao lado direito aqui, pessoal Um pouquinho ali na frente Tem uma entradinha Que você vai para a Praça Francisco Rodrigues Lobo E ali tem vários restaurantes bons Tem também o Sem Montaditos Tem a Dega das Francesinhas Tem bastante coisa bem bacana Aqui se come muito bem em Leiria Tem muita opção Assim, não é muita opção Não é tão farto Igual Lisboa e Porto Mas os restaurantes que tem aqui São bem legais, viu Aqui é a Praça Famosa, né Em Leiria Onde tem um letreiro O pessoal gosta de tirar foto aqui Olha que legal, que lindo Que está aqui Esse trecho, olha essas árvores Me lembra um pouquinho O sul do Brasil Eu acho que faz um pouquinho de frio, né Quem é do sul comenta aí E Campos do Jordão também Ali em São Paulo No frio Não é igual, mas Lembra um pouquinho O frio que está fazendo hoje Para quem já foi em Campos do Jordão No Brasil Tem uma noção Para quem não veio aqui ainda Para Portugal, né Em Campos do Jordão No inverno É mais ou menos o friozinho Que está fazendo aqui no outono Mais ou menos isso daqui Mas é bem bacana Aqui na frente Vou até dar uma dica para vocês Tem um mercado ali Ao lado direito, né Tipo um mercadão E para encontrar vaga Para parking aqui Para parar na rua É meio complicado Dependendo do dia É um pouquinho difícil, tá pessoal Então aqui à direita Se vocês olharem Tem uma placa escrita Um P de parking Tem um estacionamento pago Bem debaixo da praça ali Não é tão caro Durante a semana Então vale a pena Se não estiver encontrando Lugar para parar o carro Dá para colocar o carro ali Sem problema nenhum, tá bom Todo mundo pergunta se aqui Tem discoteca, essas coisas Eu nunca fui, pessoal Mas do lado esquerdo aqui É mandarim Um colega meu que já veio Algumas vezes Falou que legal Deu a Mariana bem tranquila Nesse sentido A gente não costuma sair Para esses lugares, né A gente prefere se divertir Em restaurante Essas coisas, né Comer para a gente é diversão E vocês podem olhar aí É uma cidade bem tranquila Para quem quer tranquilidade Para mim também Comer é a maior diversão Tranquilidade Ali na frente Também tem uma dica Que o pessoal de vez quando Vê que eu vou buscar pizza Tiago, você busca pizza onde? Veja aí no Instagram Então aproveita aí Se você não me segue no Instagram Me siga no Instagram Que também é Tiago Sniper, tá? Eu posto coisas no Instagram Que eu não posto aqui, tá bom pessoal? Então quem me segue no Instagram É um conteúdo um pouco diferente Então acaba que um cumprimentou Vamos falar, Tiago Mas você não está respondendo As mensagens do Insta e tal Olha pessoal, está bem corrido Para mim, está complicado Eu não estou conseguindo Responder todo mundo Então estou sendo bem sincero Com vocês, tá bom? Então, agora seguindo Ali na frente A gente está quase chegando No centro politécnico Mas aqui na frente Um pouquinho à direita Ao lado direito Tem uma pizzaria Que chama Mr. Pizza Olha, eu vou fazer Uma propaganda gratuita para eles Mas eu costumo comprar Uma pizza ali pessoal Que é gostosa, não é caro Então eu costumo buscar No takeaway Eu venho, peço Venho buscar Acho que eu pago 9,80 9,90 na pizza Só que é gigante Eu e a Mariana Isadora Não dá conta de comer A pizza Então acaba sobrando Aí a frente Cheguei, seguindo um pouquinho À frente aí pessoal Já o politécnico de Leiria Muita gente pergunta Ah, tem um centro politécnico Eu quero fazer um curso Pesquisei Leiria Onde que é, como que é lá Eu para ser sincero Eu nunca entrei No centro politécnico de Leiria Conheço poucas pessoas Que estudam lá Eu posso ver com o pessoal Algum dia se eu consigo Gravar um vídeo Alguma coisa e tal Para trazer aí para vocês Mas não vou prometer por enquanto Eu preciso conversar ainda Tem Uber Eats em Leiria Tem Globo Eu acho que tem uma aplicação Que chama Pé de Come também Que é de Portugal Acho que não tem no Brasil E é isso pessoal Tem sim O semáforo aqui Um pouquinho demorado né Porque tem o cruzamento Fazer o que? Tem que ter uma paciência E a pizzaria que eu falei para vocês É logo à direita aqui O Mr. Pizza E é muito bom Vale a pena tá Não vão perder em nada E tá vindo aqui no Mr. Pizza Agora vamos seguir um pouquinho à frente Vai abrir o semáforo Breve Olha o ônibus ali O pessoal fala Ah Leiria não tem autocarro? Tem, tem ônibus galera Mas não é muito bom Fora aqui do centrinho de Leiria Então é bem complicado Em zonas industriais principalmente Para ir de autocarro é bem difícil tá Ter um carro em Leiria é essencial É bem difícil aqui viver sem um carro Principalmente se você não trabalhar Próximo à sua casa Aqui ao lado esquerdo Já é o centro politécnico de Leiria Não é a parte da frente Ainda tô tendo uma reforminha aqui na frente Acho que estão colocando uma rotunda né Essa rua passava reto agora E estão colocando um desvio Para colocar uma rotunda Aqui em Portugal se chama rotunda Aí no Brasil é rotatória Bem ao lado esquerdo é o centro politécnico E é isso pessoal Hoje eu tava querendo mostrar um pouquinho Do centro de Leiria Para vocês terem uma noção né Como que é fazer esse passeio com a gente Fazer esse tourzinho Espero ter explicado um pouquinho né Não entrei muito em detalhes Eu falei de alguns lugares que eu gosto de comer Alguns lugares que eu passo Loja do cidadão E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou dá um like Quem puder compartilha esse vídeo Com algum amigo pelo menos Já vai ajudar bastante Até a próxima Fui, fiquem com Deus Eu amei conhecer Leiria Eu não imaginava que Leiria Era assim tão completa Eu pensava mais como um lugar no interior Sei lá Aquelas cidadezinhas bem interioranas Bem pequenas Sem muitas opções de lazer Mas Rio, Aldis e Leiria Se provou a mim Uma cidade maravilhosa E cheia de conteúdo Eu tô muito curiosa Pra ver a história de Leiria Como foi que ela nasceu Como tudo começou Eu realmente amo conhecer Esses ambientes assim Se você conhece algum vídeo Por favor, coloca aqui embaixo Que eu vou ver Muito obrigada Por você ter sucesso desse vídeo até aqui Você é uma pessoa muito iluminada Deus te abençoe muito Um super beijo da Jo pra você Meu amor E tchau Tchau